Música Uma das entrevistas que eu fiz com o cantor e compositor carioca Erasmo Carlos, ele me contou que o neto dele tinha arrumado uma briga feia na escola. Segundo o Erasmo, o netinho dele queria provar que ele era o autor de Jesus Cristo, ao passo que o amiguinho retrucava que a música pertencia a um cantor e compositor capixaba. Erasmo Carlos, no entanto, é muito mais do que o co-autor de Jesus Cristo. A prova indiscutível do seu talento está na caixa Três Tons de Erasmo Carlos. São três discos gravados entre 1971 e 1976 que mostram uma opção, ainda que inconsciente, do Erasmo Carlos em se tornar um compositor sério. Os seus discos tinham soul, funk, música psicodélica, samba rock e até baladas. É proibido fumar Essa seleção tem pelo menos um disco que pode ser considerado básico. É o Carlos Erasmo de 1971. Carlos Erasmo também está sendo lançado em vinil pela Polissom e traz maravilhas como De Noite na Cama, do Caetano Veloso, que aqui está num arranjo samba rock. De noite na cama eu fico pensando E Maria Joana, que fazia menção, obviamente, a Marihuana, e aqui ganhou um belíssimo sotaque caribenho. Outro ponto alto do disco está nas orquestrações. Três Tons de Erasmo é ainda brilhantado por mais dois outros discos. Um deles é Sonhos e Memórias, 1941-1972, que traz reminiscências da infância e da juventude. Do Erasmo Carlos, já entrado na idade adulta. Já a banda dos contentes ficou famosa por Filho Único, que era um dos temas da novela Locomotivas. Mas ele traz outras pequenas maravilhas, como Baby, uma canção até meio tribal do compositor Rui Maurit. Por hoje esqueça o feminismo E uma versão bem digna do Erasmo para Paralelas, do Belchior, que ficou famosa na voz da cantora Vanusa. Hoje pode-se dizer que o neto do Erasmo Carlos não precisa mais brincar na escola. Ele tem apresentado trabalhos tão consistentes e tão acima da média que Jesus Cristo se tornou apenas um apêndice da sua biografia. Mas para quem ainda acha que o Erasmo Carlos é só o parceiro de um famoso cantor e compositor capixaba essa caixa é uma bela introdução ao trabalho de um dos principais artistas da música popular brasileira.